Há exatamente 25 anos, em 26 de março de 1991, a Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai assinavam o Tratado de Assunção que fundou o Mercosul. Foi o início de uma série de transformações históricas extremamente positivas para a América do Sul. O Mercosul, em primeiro lugar, contribuiu para consolidar uma importante alteração do quadro geopolítico regional. Até a década de 1980, os países da América do Sul viviam ou politicamente isolados uns dos outros ou em clima de desconfiança e competição. A assinatura do Tratado de Assunção coroou a reaproximação dos nossos países e institucionalizou a cooperação entre eles. Hoje, felizmente, vivemos em uma região livre de armas de destruição em massa e na qual os conflitos militares são inconcebíveis. O Mercosul também avançou muito claramente no sentido de fortalecer a democracia e os direitos humanos em nossos países. O Mercosul foi criado buscando aproximar economicamente os países do Cone Sul. Ao contrário do que frequentemente se diz, também, sob esse ponto de vista, a iniciativa foi um sucesso. O comércio do Brasil, com seus parceiros do Bloco, saltou de 4,5 bilhões de dólares em 1991 para mais de 30 bilhões de dólares em 2015. Além disso, a pauta comercial brasileira com os países do Mercosul é constituída significativamente de produtos com alto valor agregado, o que quer dizer que o Mercosul gera aqui no Brasil empregos e salários de alta qualidade. O impacto positivo do Mercosul, no entanto, não se registra apenas nos números da economia ou nos bastidores da diplomacia. A iniciativa trouxe ganhos e facilidades palpáveis para o cidadão comum. Há 25 anos, era muito mais difícil para um cidadão brasileiro, por exemplo, visitar, trabalhar, morar ou gozar de direitos sociais nos países do Bloco. Hoje, com os acordos de residência, trabalho e previdência do Mercosul, assim como com a dispensa de passaporte para viagens entre os países do Bloco, a integração entre as pessoas e as sociedades dos nossos países se dá de maneira muito mais fácil. Nos anos recentes, o Bloco cresceu incorporando a Venezuela e a Bolívia, que finaliza agora seu processo de adesão. Os novos membros trazem para o grupo maior relevância econômica e política e contribuirão de forma significativa para o desenvolvimento equilibrado de nossos países. Esse balanço positivo não quer dizer que nossa tarefa está concluída. Os desafios do Mercosul são proporcionais à sua ambição. Os seis países do Bloco têm que trabalhar, por exemplo, na redução das assimetrias, na eliminação dos entraves ainda existentes à livre circulação de produtos e pessoas e na ampliação da rede de acordos econômicos extra-regionais. Mas, nesse momento em que o Mercosul completa um quarto de século de existência, não devemos deixar de celebrar essa data. O Mercosul nos trouxe muitos avanços e, tenho certeza, continuará contribuindo para a construção de uma América do Sul pacífica, integrada e desenvolvida.